Eu quero estúbo, eu quero tchá! Se liga nessa nova onda! Eu quero estúbo, eu quero estúbo, eu quero estúbo Eu quero estúbo, eu quero estúbo, tchá, 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 tchá tchá tá Já cantei barabara, já cantei bere berê Já cantei o tchú tcha-tcha, pra você fizer lerê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse barulho gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta